Te juro não mereço esse castigo, pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá amor, eu morreria sem você aqui. Não muda triste, sem o seu calor, brigue comigo, mas não vá amor. Brigue comigo, mas não vá amor, eu não conseguia te esquecer, sem teu carinho eu sei que vou chorar, brigue comigo, mas não vá. Momentos que vivemos tão felizes, falem todos os deslizes que a gente cometeu. Por isso é que eu te peço, não me deixe, mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu. Quem ama de verdade tem ciúme, e não ao que me acostume, ser feliz sem te amar. Escute por favor, o que eu te digo, pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá amor, eu morreria sem você aqui. Meu mundo é triste, sem o seu calor, brigue comigo, mas não vá amor. Brigue comigo, mas não vá amor, eu não conseguia te esquecer, sem teu carinho eu sei que vou chorar. Brigue comigo, mas não vá amor. Uai, seu app de vídeos curtos.